Fique por dentro do jogo, torcedor! Neste domingo, às 4 horas da tarde, o Atlético enfrenta o América no segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Mineiro, no Independência. A pita, Leandro Pedro Voado, em do Rio Grande do Sul, auxiliado por Fabiano da Silva Ramírez, do Espírito Santo, e Fabiano Ferreira, de Tocantins. Na primeira partida, empate em 1x1. O Galo pode ser campeão invicto. Confira agora os números deste confronto e os gols do último jogo. São 388 jogos na história, 190 vitórias do Galo, 96 empates e 102 derrotas. O Atlético marcou 671 gols e sofreu 488. Na primeira partida, o Atlético abriu o placar com André. E Bruno Meneghel empatou o jogo. Final, Atlético 1, América 1.